Vai, sobe Segura a bicicleta, vai E agora? Tem que coisar de areia Tem que coisar de areia Pode, me chama aí Pode Passa na camisa Vai Vai agora, vai ele, vai ele O cigarro Agora vai, passa a areia, passa a areia Eita diabo, caiu a bicicleta Agora parece que vai Bota a bicicleta pra pegar o impulso Tá, tá Bota a bicicleta pra pegar o impulso Pega a carreira, os caras dela pegam a carreira Quatro escala Tá não, tá não Tá não que quem melou foi ele Tá não Aí quando a mulher chegar Eu botei o nome aí, tu sobe de novo Aí já tem uma pena sessão pra vocês Eu consigo, mas não faz Passa pela mão lá É que vai limpar É que vai limpar, tu melhor Olha o comodronca aí, ó Pode não Vai Sobe Sobe Vai, vai, vai Bota o pezinho, pezinho Agora pisa lá na coluna do teu pai, vai Vai, vai Manda ele botar os pés dele na tua mão, pô Foi Manda ele botar os pés dele na tua mão, pô